Ei meu povo, eu sou a Xena Ferreira Animania e estou aqui trazendo uma grande oportunidade para você Sim, para você que sempre sonhou em abrir o seu próprio negócio Você já conhece o Moldes Pet Animania? O Moldes Pet Animania você vai aprender o passo a passo em videoaulas A fazer 21 modelos diferentes de roupinhas pet e em diversos tamanhos Totalizando 220 moldes Você poderá combinar esses modelos e com isso fazer mais modelitos ainda É só usar a criatividade gente Olha só passando na sua tela aí todos os 21 modelos Olha só, é um mais lindo do que o outro Com esse pacote que o Moldes Pet Animania fez especialmente para você Você já pode começar a fazer a sua confecção de moda pet Que está em alta gente, é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo Você vai aprender a fazer cada um desses modelitos passo a passo Vai receber todos os moldes, vai ter acesso a um grupo exclusivo de alunas Para tirar suas dúvidas e compartilhar seus resultados Aquele modelito que você fez, aquele modelito que você modificou Olha só que legal E além de tudo isso eu vou estar lá com vocês Tirando todas as suas dúvidas e te dando todo o apoio Te ajudando a confeccionar as peças Então gente aproveite a nossa promoção de lançamento e receba tudo isso que você está vendo aí Por um pagamento único, apenas R$137 Você vai pagar menos de R$1 por molde Olha só gente, que maravilha E você vai ter acesso ao material mais completo de moldes Pet da América Latina Essa promoção é por tempo limitado Depois vai voltar ao valor de R$344 Então não fique de fora pessoal Aproveite o 60% de desconto Se você preferir, você pode parcelar no cartão também R$137 à vista Ou 12 vezes de R$13,35 Olha só gente, que maravilha Então não fique de fora pessoal Clica aqui embaixo E venha para o Mundo Pet comigo